Conde é seu Sempre assim parece que chegou o fim O que era certo, agora é errado E acredita, verdade é Valores e princípios que aprendi Triste menino, são desprezados e descartados Onde vamos chegar, paz? Guerra, amor, libertidade União, religião, rebelião Conde é Natal Até quando vamos fechar os olhos? Até quando vamos nos conformar? Ou somos a mudança que queremos? Ou queremos mudar? O que somos é Fé Alienação Opinião Opressão Santidade Diversão Integridade Diversão Corrupção Até quando vamos fechar os olhos? Até quando vamos nos conformar? Ou somos a mudança que queremos? Queremos ou queremos mudar? O que somos? 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 Obrigado.